Essa palavra é pra quem tá aí à procura de um amor, ou pra você, que precisa cuidar melhor do seu amor, ou até mesmo pra você, que precisa se amar primeiro, antes de ser amado por alguém. Está chegando o dia dos namorados e por que não falar sobre isso? Deus é amor. Deus criou o amor e não foi por acaso. A palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios capítulo de número 13, verso de número 7, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor ele é paciente, o amor ele é longânimo, o amor é diferente, não é como paixão passageira devastador, não, o amor vem pra completar. Se você é alguém que pra se encaixar no padrão do outro, você precisa se diminuir, anular os sonhos de Deus no teu coração, talvez isso não é amor, isso na verdade pode ser obsessão. Escolha alguém que anda no mesmo propósito, escolha alguém que seja a referência do amor de Deus na sua vida, seja você também a referência do amor de Deus na vida de alguém. Amar é uma escolha, o amor faz tudo ser diferente, Deus é amor e assim como ele amou, ele nos ensina a amar. Ei, feliz dia dos namorados, dos casados, Deus abençoe vocês.